Bem-vindo ao canal PR Gambiarra, está aí pessoal, vou seguir aí um pequeno trecho do nosso teste nesse vídeo que é encher bolas de balão de festa com alguns compressores que é usado em outro tipo de função, por exemplo, eu estou com esse compressor aqui de inalador, esse outro compressor pessoal já é de selador a vácuo, ele é 12 volts e eu estou com esse compressor aqui automotivo, de encher pneu de carro, de moto, de bicicleta que também é 12 volts, eu tenho no canal pessoal falando cada um desses compressores, um inscrito disse assim bom, eu estava fazendo um vídeo com esse compressor aqui, ele disse, rapaz, dá para encher bolas aquelas balão de festa então eu pensei, bom, vamos lá se dá, se é eficiente, vamos fazer um teste aqui com alguns compressores que eu tenho enchendo o balão, então está aí pessoal, o nosso teste vai ser o seguinte, eu usei esse balão aqui, menorzinho, beleza? então vamos ver se esses compressores aqui dá para encher balão, se você tem aí um desses em casa você quer encher um balão para fazer uma pequena confraternização, enfim, será que é eficiente? será que dá certo? demora muito pessoal? acompanha comigo esse teste aí e você vai tirar suas próprias conclusões então está aí pessoal, fiz todas as conexões, cada compressor está ligado direto a uma bola, uma bola de encher a amarela está ligada no compressor automotivo, beleza? e a azul está ligada no inalador e a branca está ligada no compressor da seladora a vácuo observei que vamos fazer a ligação, pedi um ajudante aqui porque tem que ligar três ligações aqui, tem que ser ao mesmo tempo eu vou ligar o inalador e a minha ajudante vai ligar aí nos motos de 12 volts ligado, agora vamos aos testes a bola azul do inalador estava com algum probleminha, eu dei um toquezinho talvez o do 10 que eu botei agora funcionou, tá aí pessoal, vamos ver qual dessas vão estourar primeiro e só um lembrete pessoal, o meu compressor automotivo perdeu um pouco a pressão inclusive eu vou ajeitar e mostrar no canal como regular a pressão desse compressor automotivo pode ser diversas coisas, ok? vou fazer um vídeo sobre isso agora vamos aos testes e vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá.